Música Tanto tempo se passou e eu aqui A promessa se perdeu ou me confundi Eu vi o mar se abrindo, matando o céu, caindo Eu vi brotar da rocha, água limpa Mas o deserto me cegou e sua voz não ouço mais Me faz lembrar de novo das promessas Suba ao monte, olhe a terra que lhe prometi E afirmo as promessas e farei cumprir Prometi que estarei contigo Prometi nunca irei te abandonar Prometi que em suas provas lá vou estar Prometi preparar-vos o lugar Prometi te chamar, meu povo Prometi que estará, Senhor Minha mão estende e resta Sou seu Deus prometido Vou enxugar suas lágrimas Mas o deserto me cegou e sua voz não ouço mais Me faz lembrar de novo das promessas Suba ao monte, olhe a terra que lhe prometi E afirmo as promessas e farei cumprir Prometi que estarei contigo Prometi nunca irei te abandonar Prometi que em suas provas lá vou estar Prometi preparar-vos o lugar Prometi te chamar, meu povo Prometi que estará seguro Minha mão estende e resta Sou seu Deus prometido Vou enxugar suas lágrimas Minha mão, filha o根 Minha mão és Minha mão é Minha mão, filha o根 Amém. 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 Amém.